Hoje vamos aprender a fazer uma deliciosa lentilha em apenas 10 minutos, isso mesmo! E ainda com aquela costelinha e linguiça de porco, vamos lá comigo então conferir essa receita rápida de lentilha ou lentilhada, como nós chamamos aqui no sul. Vamos usar uma xícara grande de lentilha, 250 gramas, meio pacote daquele pacote de 500 gramas, então a metade. Se você quiser usar o pacote inteiro e assim você já economiza mais gás, você pode usar, é só dobrar os ingredientes. Lavei a lentilha, agora eu estou colocando aqui nessa vasilha, nessa travessa de vidro, vou acrescentar a água até cobrir a lentilha. Por que isso? Enquanto nós vamos preparando os demais ingredientes, essa lentilha já vai hidratando para que o cozimento seja mais rápido. Vamos usar 400 gramas de costelinha de porco, observem que ela tem pouca gordura e ela é uma costelinha pequena, fina, 4 linguiças de churrasco ou linguiça toscana. Por que essa costelinha ela é pequena e fina? Porque ela vai então cozinhar mais rápido também, né? Ficar pronta mais rápido. Então, nós queremos essa lentilhada pronta em 10 minutos, né? Dá menos de 10 minutos. Então, escolha uma costelinha menor, mais fina. Estou cortando a nossa costelinha aqui e vamos reservar. Vou retirar a pele da nossa linguiça e também cortar ela. Você não precisa retirar a pele se você não quiser. Nos dias atuais, precisamos pensar em receitas rápidas, práticas e economizar energia elétrica, economizar gás, então, nossa próxima receita aqui no canal será de um arroz pronto em dois minutos. Trarei diversas receitas rápidas para a economia de gás, né? Ou energia elétrica aqui no canal. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal Receitas e Dicas da Sol, se inscreva, ative o sininho de todas as notificações, deixa um joinha aí para mim que me ajuda e muito um curtir, um gostei. Comente abaixo se você gosta de lentilha, de qual cidade você está assistindo essa receita e compartilhe com os amigos e nas suas redes sociais, se você gostar. Aqui estou descascando uma cebola. Nós vamos usar uma cebola e vou picar ela, né, bem fininho. Vou usar três dentes de alho, é opcional, você gosta de mais alho, pode colocar mais. Então, descasco e pico grosseiramente o nosso alho. Aqueci uma colher de sopa de óleo E agora, nós vamos dar uma leve douradinha fritada, né, nas nossas costelinhas de porco. Isso mesmo. Sal e pimenta a gosto. Lembrando que a nossa lindica, ela já tem tempero, então, nós não precisamos usar muito sal. Esse é o único momento em que eu coloco sal na minha lentilha. Coloquei aqui o nosso alho e a nossa cebola para refogar. Então, vamos refogar agora a cebola e o alho com a costelinha. Olhem aqui, já dei uma boa refogada. Agora, eu acrescento a minha linguiça cortada. É muito rápido, prático, fácil essa receita. Além de economia de gás, nós também estamos, né, economizando o nosso tempo. É escasso. Então, uma refeição em poucos minutos, pronta. Coloquei aqui a nossa lentilha, que ficou de molho. E agora, eu vou acrescentar duas cenouras cortadas grosseiramente. Eu descasquei elas. É opcional. Aqui em casa, nós gostamos de uma cenoura na lentilha. Você pode acrescentar batata também, se você quiser. Cubro com água, apenas o suficiente para cobrir. Tem um dedo a mais aí, de altura em cima. Coloquei, então, a tampa da minha panela de pressão. Essa minha lentilha, ela está sendo feita na panela de pressão. E cinco minutos, eu deixo cozinhando após pegar pressão. Isso mesmo. Apenas cinco minutos, gente. Desligo a minha panela, espero sair toda a pressão. E agora, eu abri aqui a tampa. Olhem isso. Está tudo completamente cozido. O que está faltando um pouquinho aqui, para o gosto aqui de casa, é um caldo. Então, acrescento um pouco de água. Vou ligar o nosso fogão novamente. E espero levantar fervura. Apenas isso. Acerto o sal, se for necessário. E a pimenta. Aqui, a nossa lentilha. Esse é o ponto em que a gente gosta aqui em casa. Se você gosta com menos caldo, não precisa colocar essa água que eu coloquei. O que eu quero mostrar a vocês agora? Agora, que a nossa costelinha, comprando ela desse tamanho, ela está no ponto perfeito. Então, eu vou cortar aqui para vocês, para vocês verem que ela fica muito macia. Façam na casa de vocês essa receita. Aí, o que falta agora? Apenas uma salada e aquele arroz que será a nossa próxima receita aqui no canal. Pronto em dois minutos. Então, em menos de 15 minutos, o seu almoço ou a sua janta estará pronta. Olhem a maciez. E a nossa linguiça não desmancha. E a nossa costelinha ficou perfeita. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. Um grande beijo no coração. Bye! Até o próximo vídeo.